oi oi aí é um rolar xingar o joão o joão tomando hate aí pode eu e no bem aqui velho é isso tá bom bom bem beleza para fire mané vou cuidar quando é que vem aqui agora é agora olha a dança brindola pega a dança do homem pegou ó ó ó tem nenhum é o outro mais um é oi 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 e passam b ó e aí e bota já chove o 메co eu acho assim sim o aralho vai separar para telhau o cochete lv cochete gato. Ponto interrogação aí ó com essa M4 Baiana vamos ver, olha o homem aqui olha o deserto aí é filho, só os melhores com o time meu time é isso aí não mata o cara nem caralho ai mata, não viu, tem nove eu tirei noventa e nove eu tirei noventa e nove que cara tem outro noventa e nove que eu tirei noventa e nove de um beleza vai precisar acertar as duas balas né beleza, esse aqui não tá noventa e nove não noventa e nove de um ainda caralho, era três viva achei que era dois x1 é rapaz, o João comprou só com mortal vip só com mortal vip e M4 Tubarão é né pão caralho de um é foda caralho na cara me ajuda irmão dois meios dois meios cinquenta de um meio pão boa, cinquenta de um ainda meio acertei duazinha 60 cara cinquenta tua bunda viado mas com essa mira aí filho o cara pode estar menos noventa quem não mata porra, na moral filho é só vagabundo ruim e aí viado eu tenho o Konek B aqui vendo o som de cara tá porra base um, base, base um, base um, bong sem nada passou o Konek B aí Konek B aí passou dois, dois aqui caralho, dois aqui pão, pão meio aqui como é que eu estou voltando maninho tá tá, Konek B aí tem um mais um laranja laranja tá, tem mais um tem, tem recua aí come B pode B pode B pode B trova essa granada aí ufa porra filho esse cara aqui sabe muito carai vocês não entrou ainda viado que que é isso aí mano onde cara tá, pra tua esquerda 82 pistola o Konek esquerda por aí tá tá lá caralho caralho mané janela me agarrando vem pra nós aí brindola cara mata esse cara vinha viado escreve pra ele vinha aí cara pariu velho só doença mesmo o cara não anda cara da puta passou dois Konek B cara laranja dois cara quem que tome ah você não tá me beitando não viado ai pica viado é agora ganha aí filho ganha aí agora meu filho o filho ganha aí filho vai ganhar aí filho time tá lá no vela filho vai lá vai lá quero ver tô falando tô falando aí tem um cara lá no B esse aí é o Konek B então vai então tô vendo tô vendo tô vendo você é o C4 tá tá aí tá atira meu Deus cara pistola cara cara tu tá com hertz porra 99 cara 99 cara caralho moleque do caralho mãe safada sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom entendi fabiana o o o o o caralho cara tô vendendo abra não vamos olha aí o minimapo meu já tô dando boa filho o pai aqui é rápido cara eu tô de speed mano olha os caras que não tem mapa não barão não tem nome e eu tô indo tô indo porque fica até mais tranquilo com você o cara aí cadê aí mas não vai dar não filho não vai dar não com essa mira aí eu confiei mas aí assim foi eu né o meu Deus tá matando vagabundo aonde o cara tá com ideia de HP vai morrer não sei onde ele tá indo essa mula então mano o cara é imortal velho sobe boneco do cara e aí ponte moleque mata mata e aí 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 batei teu tio aqui no meio velho e aí e aí batei tua prima e aí batei teu sobrinho aí ó e aí 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 falou que era o pior eu nem nem puxei bairro tinha aqui para não atrapalhar o homem né e aí e assim vou ter que puxar então né mano já que você quer ganhar pô vou puxar a arma pô pão caralho e aí e aí e eu também sou olha aí ó joga e joga maninho e aí e aí e aí coisa boa e aí e aí e aí o o o é boneco boneco é é um lazarento viu a na moral e aí o meu deus moleque meu deus morreu não tem não bombe bombear bombear Muita coisa B E qual era o B, eu acho Entrou um, matei Entrou outro, morreu Casa B, casa B Um meio também, cara Conoque B, é, conoque B Quatro Outro, não tirei nada, tá meio, meio, meio Vai pegar seu quarto meio Porta do meio Porta do meio Outro, não tirei nada, tá meio, meio, meio Outro, não tirei nada, tá meio, 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 meio